Quero e devo ser exemplo, antes de ser crítico. O exemplo benéfico é com que então eu fico. Pois a crítica fere e machuca, simplesmente não corrige. A doçura da palavra consola e ela não nos aflige. Me ajuda a criticar menos e mais exemplificar. Me espelhar em exemplos serenos para poder meditar. Julgar o menos possível os que estão no meu caminhar. Assim sendo, sempre agindo para poder melhorar. Obrigada por entender cada dia, escorregando mesmo aqui ou acolá. Mas sempre recordando o amado guia que nos ensina e perdoa, aqui e também lá.